Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Lucas, trazendo mais um vídeo pro canal Opa, desculpem Hoje eu vim trazer pra vocês aí o carro do meu pai Vocês não tem ideia do que meu pai tem É melhor que o meu, cara, anda demais A hora que eu mostrar vocês vão conhecer E eu compraria um desse, vocês não tem ideia Bora pro vídeo sem enrolação Deixe seu like Vídeo quase todos os dias, estamos postando um vídeo de um dia sim, um dia não agora Então sempre conteúdo novo pra vocês, morou? Bora pro vídeo E este é o carro do meu pai Toma Audi A3 1.8 Turbo, cara Vocês não tem ideia, anda demais Anda muito Cara, sensacional, velho É muito da hora E com esse carro aqui galera, eu já peguei 225 por horas na pista Se eu te falar que ele queria mais, queria Muito louco, anda demais É um carro sensacional aí, ó Você quer ter, compra, o bagulho é top Sou louco, eu falei já pra ele Eu só não tenho, eu não compro o dele porque Não tem teto solar, eu sou louco pra ter uma com teto solar É muito louco com teto solar Só que também quatro portas, né? Vou mostrar o interior dela pra vocês Vou pegar a chave lá Vamos entrar Estamos aqui, ó Banco de couro Carro Top Olha isso, cara Painelzão vermelho, mano Muito louco Vocês não tem ideia Volantão original Cara, o carro é original Deixa eu acender a luz aqui Cadê ele? Não funciona? Funciona O carro é original, gente Ele não mexeu em nada A única coisa que ele tirou foi o tape Ele tem o tape original do carro, tudo Mas ele tirou do carro Porque é ruim, né? Não consegue pôr o pendrive, né? Mas fora isso Tudo original O banco de couro ainda é original do carro E o da hora desse carro é isso aqui, mano Ele vem o suporte pra você pôr a mão Eu queria que no meu carro tivesse No meu Golf É muito louco, velho Queria que tivesse Mas ele sempre deixa erguido Ele não gosta muito Ó Só que tá meio escuro Também eu quero fazer um vídeo pra vocês É de noite Mas o painel desse carro é sensacional, mano Olha isso aqui É muito louco Ó Vermelho O bagulho é monstro Liguei o flash Aí, ó Tudo couro Atrás Ó Tudo Puro Fala pra mim Meu pai tem um carro turbo, cara Vocês não tem ideia Isso aqui anda demais Muitos falam que esse carro não é muito bom Mas é mentira, cara Ele tem esse carro já vai fazer dois anos O carro não dá manutenção É sensacional A Audi A3 Se você manter ela certinho Se você manter ela certinho É um carro que não te dá problema, cara Pode comprar Desóio fechado O único problema é você comprar de alguém que não cuida, né Que judia muito do carro Aí vai dar azar, né Mas, cara, o carro é sensacional, velho Já andei muito nesse carro Vale a pena comprar uma, hein É muito louco Eu falei pra ele Que se eu não troco o meu carro Agora eu não sei nem apagar a luz do bagulho Sei lá Então Aí, ó Chave canivete também, ó Da hora, né Carro monstro Aí, se O jeito que você vira a chave Ele liga o painel sozinho É muito louco Então O vídeo aí Trazendo pra vocês o carro do meu pai Muito louco Ó Cê é doido Bichinha é pesada Mas bichinha anda, hein Tá doido Então é isso Vou mostrar pra vocês o carro dele aí Quem sabe um dia eu não gravo pra vocês Dando um rolê Esse carro aqui é muito louco Ele anda demais Demorou? Deixa o seu like Compartilha pra galera Fala tchau Fala tchau pro pessoal Tchau Deixa o like Deixa o like Olha isso Coisa linda Valeu Fui